Todo dia é dia de superação e cada coração tem sua própria definição. Sou frágil, mas eu me fortaleço na dor. Tem força pra seguir em frente. Basta querer, força de vontade, acreditar. Tem esforço pessoal? Tem. Se recuperar e tocar a vida. Tem dificuldade? Tem. Tenho dois signos especial, tenho certeza que a vida vai melhorar. Essa força, essa potência está nela própria. Mas numa coisa, todos concordam. Seja em qualquer lugar, pra superação acontecer. É preciso três elementos. O primeiro, o obstáculo. E um dia chegaram pra mim e eu disse que ia fazer mestrado em serviço social no Universidade Federal. E uma determinada pessoa disse que, vindo de onde eu venho, sendo quem eu sou, estudando onde eu tenho estudado, eu não chegaria a fazer um mestrado. Pode ser uma assistência negada. Pode ser uma porta fechada. Pode ser até Uma calçada. Passando por buraco, às vezes levando queda, me machucando e por aí vai inúmeras coisas. A segunda coisa é A vontade de superar esse obstáculo. E então, começa o trabalho de verdade. Me fez superar limites que eu até desconhecia. Alguns que têm coragem, que querem sair, que têm a vontade de sair e viver a vida, eles têm que se arriscar. Onde uns existem, outros encontram a força que faltava. Aí ele disse, não vou dizer à senhora que ela anda nem que ela não deixa de andar. Vamos lutar. A luta vai ser grande, vai enfrentar o desforço. Se cair, tem que levantar. Quando ela caía, eu não levantava, porque eu queria que ela andasse, que ela fosse independente. Se levantar, tem que caminhar. A estrada é sua, caminhe do seu jeito. E quando caminhar, siga em frente, sempre. Eu consegui, eu passei, eu fui selecionada numa instituição pública federal. Fiz mestrado e agora estou me preparando para o doutorado. O preconceito, para mim, é algo que, quando ele se apresenta, eu costumo tratá-lo da forma como minha avó me ensinou. Ninguém, ninguém diz o limite do outro. Ninguém, ninguém pode determinar o que a gente é capaz ou não. Cida criou programas que ajudam muita gente a vencer obstáculos tão grandes como os que João Pessoa precisa superar. Saúde tá ruim, vamos cuidar dela. Trânsito amarrado, vamos desabarrar. Tá difícil, vamos resolver. Vou resolver os problemas do trauma. Vamos contemplar 10 mil famílias. Vou calçar centenas de ruas. Vamos fazer a interligação entre as três ruas. Vou abrir um terceiro turno de atendimento nas unidades de saúde. Vou criar duas UPAs 24 horas. Superação é quando a determinação encontra o trabalho em bala. Juntos, a gente supera tudo.